Tá preparada? Sim, estou muito ansiosa para ver o meu presente de aniversário. Então vamos lá. Um, dois, três... Surpresa! Feliz aniversário, amor! Olha só o que eu preparei pra você. Kevin, mas o que é isso? Como assim o que é isso? Isso aqui é o seu presente de aniversário, amor. Você não queria um carro? O quê? Isso é sério, Kevin? É sério, amor? Você não falou que estava cansada de pegar ônibus, pegar Uber, ter que ir a pé aos locais? Pois é, comprei essa máquina pra você, amor. Esse carro é um lixo e eu estou cansada disso. Você já teve várias oportunidades pra me agradar, mas você parece que não aprende e continua sendo o mesmo perdedor de sempre. Elânia, o que você está fazendo? Eu estou cansada disso. Eu mereço algo bem melhor. Quer saber? Eu vou sair daqui. Mas, meu amor, pra onde você está indo? Oi, meu amor, tudo bem? Será que você poderia vir me buscar pra me levar pra casa? Eu estou aqui perto do shopping. Ah, então ótimo. Estou te esperando, tá, amor? Beijos. Ô, amor, quem é que está vindo te buscar? Elayne, o que está acontecendo? Com quem você estava conversando? Ah, e era com minha amiga. Elayne, mas por que você está fazendo isso comigo? Olha só a surpresa que eu preparei. Veja só o que está aqui dentro do carro pra você. Escuta aqui, Kevin. Já está tudo acabado entre a gente. E eu não quero ver nada. Esse carro velho, esse lixo. Ah, a minha carona chegou. Oi, meu amor, tudo bem? Olha só o que eu trouxe pra você aqui, ó. Feliz aniversário. Ai, meu amor, muito obrigada. Você sempre lembrando de mim, né? E é isso, meu amor. Você sabe que você merece isso e muito mais. Agora vamos. Você não pode deixar ela entrar assim num carro de um estranho? É, você tem razão, né? Vamos atrás dela. Ó, eu esqueci. A bateria do carro está descarregada. Você pode me ajudar a empurrar? Vamos. Põe força aí, viu? Vamos jogar ele no tranco aqui na descida. Força. Para, 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 para. Aquele ali não é o carro que a Elayne entrou? Olha, é aquele mesmo, viu? Faz assim. Vamos descer então? E eu vou lá ver quem é que está dentro daquele carro ali. Alisson, é você? Sim, chefe. Sou eu. Olha, amor, isso aqui é meu chefe. Que coincidência, né? Chefe? Mas como assim? É, amor. Aquilo lá que eu falei pra você que vai me promover. Agora me responde, Elayne. O que é que você está fazendo aqui? Ele só me deu uma carona, amor. Amor? Mas como assim? Vocês dois se conhecem? Elayne, amiga, a gente pode conversar em um particular? Olha, Alisson, me responde. O que é que a minha noiva estava fazendo com você aí no seu carro? Noiva, senhor Kevin? Olha, eu não sabia nada disso. Eu e ela, nós estamos namorando há três meses. Namorando há três meses? Ela é minha noiva, cara. Tem um ano. Mas eu cheguei à conclusão que ela está enganando nós dois. Nossa, eu não sabia disso, senhor Kevin. Eu não queria que isso acontecesse com você. Eu estou até constrangido, nem sei o que falar para o senhor. Olha, pode ficar tranquilo, que eu já sei o que eu vou fazer. Vai lá chamar ela. Tá bom. Amiga, você é louca. Você está enganando eles. Você está com o Kevin e com esse rapaz. Mas, amiga, eu não sabia que o Alisson trabalhava para o Kevin. Mas e agora o que eu faço? Mas eu também não tenho culpa, né? Que o Kevin traz aquela lata velha, aquele carro, um lixo. Eu só acho que você está cometendo um erro, viu? Elayne, vem comigo. Obrigada. O que você quer falar comigo? Oi, Elayne. Meu amor, você entendeu errado. Você não me deu a chance de mostrar para você o segundo presente que eu preparei. Sério, meu amor? Então vamos? Então vamos. Vem comigo. O carro está logo ali. Mas vem falar, meu amor. Que surpresa é essa? Olha só. A primeira surpresa é esse carro lindo aqui, que eu comprei para você de aniversário. E a segunda surpresa, olha só o que tem embaixo do capô aqui. Presta atenção. Nossa, meu amor. É muito dinheiro. Isso sim é presente. Mas, né? Deixa eu pegar. Opa, opa. Tira suas mãozinhas daqui. O que foi, meu amor? É meu presente. Eu posso pegar. Seu presente? Eu preparei para você esse carro. Mais 10 mil reais, como você pode ver aqui. Mas como você me mostrou quem realmente era, né? Me traindo com o meu funcionário. Você não tem mais nada comigo. Não, meu amor. Não é nada disso. Eu posso explicar tudo. Me perdoa. Eu vou te explicar. Não é nada disso. Mas me dá o meu presente. É claro que eu vou te perdoar. Mas faz assim, ó. Vai você para um lado e eu para o outro, tá? Some da minha vida. Meu amor, me desculpa, tá? Pelo transtorno, por essas coisas. Mas que tal eu continuar comemorando o meu aniversário, né? Você acha o quê? Que eu sou idiota, é? Você me traindo com o meu chefe? Você acha que eu vou perdoar isso? É claro que não. Não, meu amor. Não é nada disso que você está pensando. Olha, eu vou te explicar tudo. Calma, amor. Mas vamos comemorar. Depois a gente conversa. Olha, eu não quero explicação nenhuma de você, ó. É melhor você seguir o seu caminho. Eu vou seguir o meu. Só não quero você nunca mais na minha vida. Entendeu, né? Oi, meu amor. Tudo bem? Ah, o que que foi? Se afasta de mim. Ué, amor. Mas por quê? Oi, princesa. Oi, meu amor. Tava com tanta saudade de você. Nossa. Olha só, isso aqui é pra você, ó. Um presente. Sério? Muito obrigada. E quem é esse carinha engraçado aqui? Ah, com certeza deve ser um louquinho. Mas do que que você tá falando, meu amor? Ué, mas por que que ele tá te chamando de meu amor? Ai, amor, não se preocupe. Ele é doido. Mas por que você tá falando isso, Elane? A gente é noivo? Como assim noivos? Mas que história é essa? Eu não sei, amor. Eu nem conheço esse cara. É melhor a gente sair daqui, vamos. Amor, espera. Ei, cara, tira a mão dela. Você vai deixar ele me tratar dessa forma? Sai fora, amor. Você eu nem te conheço. Mas, Elane, eu trouxe até um presente pra você. Não tinha dinheiro pra comprar alguma coisa. Então eu tava passando na rua e vi essas flores aqui. Aí eu lembrei de você na hora. Então é pra você. Mas por que você fez isso com as flores? Como você pode pensar que eu vou ficar com cara igual você? Você me dá ânsia de vômito. Vamos embora, amor. Mas, Elane, por favor, não faz isso comigo, não. Oi, Elane. Oi, amor. Eu tô com fome. Amor, a comida que tem é de ontem. Eu não fiz nada porque eu achei que você ia trazer alguma coisa pra gente comer. Então você achou muito errado, né? Você ficou fazendo o que o dia inteiro, sua preguiçosa? Amor, eu estava lavando roupa, lavando a casa, organizando tudo aqui. Ainda mais, tem uma pia cheia de louça pra lavar. Olha, cala a boca, tá? Faz o seguinte, vai na cozinha, pega uma cerveja pra mim gelada e traz agora. A última que tinha, você acabou de tomar, amor. Acabou. É impressionante, viu? É uma imprestável mesmo. Quer saber? Eu vou sair com meus amigos, vou pro bar, vou tomar uma e só depois eu volto. Tá? E quer saber? Você não passa de imprestável. Preguiçosa, não me serve de nada e sem contar que você está fedida, mulambenta. Sabe o que você precisa? É de um banho, ó. Amor, por que você está fazendo isso? E aí, tá esperando o quê? Vai agiliza, bora trabalhar. Vai no mercado, compra alguma coisa e prepara a janta pra mim, entendeu? E outra coisa, eu vou sair com meu amigo. Mas com que amigo você vai? Não te interessa, agora sai da minha frente. O que você está fazendo, seu imbecil? Quem é essa, mulambenta? Fala pra ela. Fala pra ela quem sou eu. Então, amor, essa aqui é uma mulher que eu conheci há um tempo atrás, mas olha, não é nada sério. Nada sério? Como que não é nada sério? Você falava que me amava. Ah, fala sério, né? Como que eu vou querer uma pessoa igual você? Olha só, mulambenta, mal vestida, toda descabelada. Você acha que eu vou querer um tipo de mulher igual você? Claro que não. É sério que você saia com ela? Você não tinha vergonha, não? Então, isso aí, ó, foi só uma vez na minha vida. Faz muito tempo. Na verdade, foi só um deslize, entendeu? Não, meu amor, por favor, não faz isso comigo. Por favor, não me abandona, meu amor, por favor, é sério. Certo, eu tô te esperando aqui então, viu? Beleza. Elayne, quanto tempo eu não te vejo. O que você tem feito? Alisson, vejo que continuo o mesmo fracassado de sempre, né? Pobre esperando ônibus. Eu não vejo problema nenhum em andar de ônibus. Mas o que você tá fazendo aqui? Ah, eu estou aqui esperando minha amiga, porque aqui é caminho dela. Mas num ponto de ônibus? O seu ponto de encontro é num ponto de ônibus? É, e qual é o problema? Ah, não tem problema nenhum, né? Já que você quer esperar aqui. E cadê aquele noivinho seu lá? Ah, deixa eu adivinhar. Ele te usou e depois te trocou por outro, é isso, né? Olha, nem tudo que você escuta é verdade, tá? Um passarinho acabou me contando que você tomou um pá de gai, ó. E ainda foi expulso de casa. Pura fofoca. Esse passarinho aí não sabe de nada. Bom, mas isso não é mais problema meu, viu? Tchau. Bom, deixa eu ir agora. Meu motorista chegou. Como assim, motorista? Você não tava esperando ônibus? Ônibus? Claro que não. Talvez você não me conheça agora, mas depois que você me largou, eu resolvi focar no meu trabalho, sabe? Eu cresci na vida. Eu consegui abrir a minha empresa. Esse carro aqui, ó, é meu. O meu motorista particular. Nossa, Alisson, é sério isso? Então quer dizer que agora você tem uma empresa? Sim, eu tenho uma empresa. E talvez você não saiba, mas você trabalha pra mim agora. Recentemente eu vi que você foi contratada na minha empresa. Eu espero que você consiga se adaptar lá, viu? Mas se você me der licença agora, eu estou atrasado para ir para o aeroporto. E eu tenho uma viagem muito importante nos Estados Unidos pra resolver, viu? Eu espero que você esteja bem sucedida na vida. E muito obrigado por ter me deixado aquele dia. Foi com isso que eu consegui crescer na vida. Nossa, porque eu fui fazer escolhas erradas na minha vida. Porque o meu marido, por causa de um homem que era rico, mas ele me desprezou, me humilhou e agora estou aqui sozinha. A beleza um dia acaba. O dinheiro não compra o amor sincero, nem garante que pessoas verdadeiras e dedicadas vão estar ao seu lado quando você mais precisar. Cuidado para não afastar de você a pessoa que estaria sempre ao seu lado, cuidando com amor e dedicação. Com o único interesse, estar em sua companhia até o fim. Oi, meu amor, feliz aniversário. Desculpa a demora por trazer o seu presente, é que eu estava sem dinheiro. Mas eu consegui um cliente e comprei o presente que você tanto queria. Espera, amiga. É sério que você vai aceitar um presente tão pequeno assim? Não. Eu já sei o que eu vou fazer. Pega e rasga. Vai, amor. Pode pegar. Esse presente é muito importante. Tá bom, eu vou pegar. É essa porcaria que você quer me dar? Eu não quero isso, tá bom? Que isso, amor? Olha a porcaria de presente que você quer me dar. Eu mereço mais que isso, tá bom? Que isso, amor? Nossa, como ela pôde fazer isso comigo. Preparei o presente pra ela com tanto carinho. Deixei mil reais. A chave do carro que ela tanto queria. Mas eu tenho certeza que ela foi influenciada por essa amiga dela. Hein, amiga. Eu gostei muito do que você fez com o Alisson, viu? Mas será que eu fiz o certo mesmo, amiga? Claro, amiga. Ele vem com aquele presente michuruca pra você. Você merece algo melhor. Até mesmo um carro, né? Mas eu acho que eu exagerei um pouco. Não precisava eu tratar ele daquela forma. Era só um presente. Você não exagerou nada. Inclusive, eu gostei daquele tapa que você deu nele, viu? É por isso mesmo que eu estou arrependida. Não precisava eu ter feito daquele jeito. Mas eu acho que eu vou pedir desculpa pra ele. Não. Você não vai pedir desculpas pra ele. Porque senão, eu não vou ser sua amiga mais. É, mas eu acho que você tem razão mesmo. Porque eu comprei um presente super caro pra ele. E ele me veio com aquele presentinho michuruca só com a blusinha dentro, né? Pois é, amiga. Você merece algo muito melhor, viu? Mas então vamos, amiga, que eu estou muito atrasada. Fala, Alisson. Pô, mano. Estou te vendo de longe ali. Você parece meio triste. O que foi que aconteceu? Eu falei pra você que essa é a má ideia entregar esse presente aqui pra aquela. Como assim, má ideia, cara? Nós nos organizamos. A ideia era você chegar lá com o presente. Ela ia ver a chave do carro. Ela ia ver o dinheiro. E ela ia ficar feliz. Como que foi a má ideia? Pois é, mas foi totalmente diferente do que a gente planejou, cara. Eu cheguei lá com o presente. Ela viu aqui que só tinha uma blusinha aqui dentro. Ela nem sequer virou a sacola pra ver o dinheiro. Pra ver a chave do carro, sabe? E ainda ela me deu um tapa na cara. Como assim? Pois é, e eu tenho certeza que ela foi influenciada pela amiga dela. É, cara. Aquela mudou muito, viu? Nem parece mais aquela menina que não se importava com os presentes que ganhava. Ou isso, qualquer coisa, cara. Pois é, ela mudou demais. E ela mudou desse jeito. Depois começou a andar com aquela amiga dela, viu? Pois é, cara. Eu já vi ela com essa amiga aí. E ó, uma pessoa me falou que essa menina é bem invejosa, viu? Mas você não pediu pra sua namorada virar a sacola pra ver o dinheiro? Quando eu fui entregar o presente pra ela, eu não tive nem a chance de pedir pra ela virar, sabe? Já saiu jogando o presente em mim e ainda por cima me deu um tapa na cara. É, mano. Aí é complicado. Mas você quer que eu fale com ela pra ver o que aconteceu? Não, não precisa ir atrás dela pra falar nada, não. Ela que perdeu o dinheiro, ela que perdeu o carro que ela tanto queria. Mas porventura, você encontrar com ela aí, aí é outra história. Pois é. Mas de qualquer forma, eu vou conversar com ela. Porque ela sabe muito bem que você trabalha bastante, todos os dias, pra dar tudo de bom pra ela. Trabalhei muito pra comprar esse presente pra ela e pra comprar esse carro aqui, ó. Esse carro que é o sonho dela. Olha, Alisson, você sabe que eu sou seu amigo, né? Mas eu não conheço, assim, muito bem seu relacionamento. Mas se eu fosse você, eu olhava direitinho a pessoa que você quer pro seu lado aí. Pois é. Ela tá muito materialista ultimamente. Pois é, mano. Mas eu preciso ir agora, viu? Falou. Até a próxima. O que você quer comigo? Eu queria saber o porquê você fica estragando o meu relacionamento com a Keyla. Eu não estraguei nada. Eu só fiz o que era melhor pra ela. Melhor pra ela? E por acaso você sabe o que tinha no presente que eu trouxe pra ela? Ué, claro que eu sei. Eu vi com os meus próprios olhos. Você trouxe um presente mixuruca pra ela, uma blusinha. Ela merece algo muito melhor, viu? Muito melhor mesmo, né? E por isso que eu comprei um carro pra ela. Um carro? Desde quando você trabalha nesse serviço que você tem? Com essas roupas, aí ter condições de comprar um carro pra ela. Você teve condições só de comprar uma blusinha? Imagina um carro, meu querido. Meu trabalho pode ser um trabalho humilde, sabe? Mas eu nunca tratei aquela mal. Eu sempre levei ela aos melhores restaurantes. Eu sempre tratei ela super bem. Isso eu não posso provar. Do relacionamento de vocês, vocês que sabem. Eu não sei de nada. Isso é você. Você fica colocando ideia na cabeça dela. Eu? Agora a culpa é minha. Ela que pegou o presente e jogou no chão. Eu não tenho nada a ver com isso. Você que é uma péssima amiga. É uma má influência pra ela. Não é isso que ela acha. Eu e ela somos amigas desde pequena. Eu não quero saber. Eu quero que você se afaste dela. Pessoas invejosas como você não merecem ficar perto de uma pessoa como ela, viu? Ele dá um presente mixuruca pra ela e eu que levo a culpa. Ai, ai. Amor, a gente precisa conversar. Eu não tenho nada pra falar com você. É sério? Você vai ficar assim mesmo por causa de um presente? Não é só por causa de um presente. É porque você me deu presente no dia atrasado e ainda veio com um presentinho mixurucas daquele. Olha, não era só um presentinho mixuruca não, viu? E mesmo que fosse, foi um presente com muito amor e carinho. Mas eu mereço algo melhor, você não acha? Você merece mesmo. Mas se você tivesse olhado a sacola direito, você ia ver o que você realmente ia ganhar. Mas eu olhei, eu abri a sacola e não tinha nada. Só tinha uma blusinha, velho, mixuruca. Quer saber? Você tá se tornando uma pessoa muito materialista. Você mudou bastante. Isso depois de começar a andar com aquela amiga sua. Nada a ver. Você que mudou. Você não é mais o mesmo de antes. Antes você me dava presente bons. Agora que arrumou um bom emprego, virou um pão duro. Não, não é bem assim não. E vou te dar um conselho. É melhor você parar de andar com aquela amiga sua, porque ela é uma má influência pra você, viu? E já que você prefere escutar ela do que a mim, não tem mais nada que eu fazer aqui. Eu vou embora. Amor, você comprou esse carro? Amiga, da onde você tirou essa que ele vai ter condições de comprar um carro desse? Pois saiba que eu comprei sim. E eu comprei esse carro pra você. Nossa amor, muito obrigada. Eu sabia que eu podia contar com você. Calma aí. Não é assim não. É, Keila. Você perdeu uma grande oportunidade, viu? Amor, o que significa isso? É sério? Amor? Agora você me chama de amor, né? Com essa cara limpinha, fingindo que nada aconteceu. É sério que você comprou esse carro? Mas por que você tá me tratando assim, amor? Ela é sua namorada. Olha só. É melhor você ficar quietinha. Você não tem o direito de falar nada. Além do mais, você é uma má influência pra Keila. Olha, amiga, o que ele está falando de mim? Mas amor, vamos deixar essas coisas do passado pra lá. Nossa, Elaine. Eu não sabia que você era assim. Você é muito materialista. Como você pode fazer a cabeça da sua amiga? Você não tá vendo aí? O Alisson é um cara trabalhador. Sempre fez de tudo por ela. E você inventa essas coisas aí no ouvido dela. Mas Kevin, ela não fez isso por minha culpa. Keila, eu vou te dar um conselho. É melhor você parar de andar com a Elaine, porque ela é a má influência pra você. Eu disse cedo, a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar esse carro aqui, que era pra você. Mas você não fez nem questão de olhar atrás da sacola. Mas amor, me dá. E vamos esquecer tudo isso, por favor. Não tenho mais nada com você, não. Você tá certinho, viu, Alisson? Essa mulher aí não merece nada com você. Eu não posso acreditar nisso. E você que está sendo influenciado por ele. Não, tem nada a ver isso aí que você falou, não. A gente é amigo e eu dou muito valor em nossa amizade. Então, Keila, esse carro era pra você. Eu comprei ele com tanto carinho. Mas você não deu valor, eu vou ficar com ele. E vai, some daqui. Tá vendo? Isso aí, Keila, é pra você aprender a valorizar o homem que presta, viu? Tá vendo, Elane? Tudo culpa sua. Minha culpa? É isso mesmo, culpa sua. E some da minha vida, eu não quero te ver nunca mais, tá bom? Agora eu perdi uma amiga e a culpa é minha. A culpa é dela. Nossa, que gata que vem ali. Eu preciso falar com ela. Ei, moça. Ei, espera. O que foi? Nossa, você é tão linda, sabia? Obrigada, mas eu tenho um espelho em casa, viu? É, e o que um cara igual eu teria que fazer pra poder sair com uma mulher tão bonita assim igual você? Ah, só se você nascesse de novo, né? Olha só pra você, um pé rapado, um pobre, você acha que vai ganhar o que comigo? Nossa, moça, mas por que me tratar dessa forma? Eu te fiz alguma coisa? Não fez não. E pra começar a história, eu nem te conheço pra você vir conversar comigo. Um lavador de carros, pobre, pé rapado, que não vai ser nada nessa vida. Olha, como assim não vou ser nada, moça? Eu estou lavando o carro aqui, mas é pra poder fazer um extra e pagar minha faculdade. Porque eu ainda vou ser alguém muito importante nessa vida. O que? Faculdade? Meu querido, enxerga a sua realidade. Você é um pobre, você não vai conseguir nada nessa vida. Esquece faculdade, você não vai ser a pessoa importante nessa vida, não. Você vai continuar nessa vidinha de sempre. Passar bem. Nossa, mas precisava me tratar assim, dessa forma, me julgar desse jeito. Falar que eu não vou ser nada. Mas eu acredito em Deus, eu tenho certeza que eu vou formar, vou fazer minha faculdade. E ela vai ver as voltas que o mundo dá. Pode vir, amiga, senta aqui. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, amiga, e você? Eu estou bem também. Amiga, você não vai acreditar o que aconteceu quando eu estava vindo pra cá. O que aconteceu, amiga, me fala. Ah, e um homem, lavador de carros, me parou na rua pra ficar chamando atenção. E ainda mais, ele me perguntou o que ele deveria fazer pra ficar com uma mulher igual eu. Nossa, você não tá acreditando. Mas que cara, sem noção? Sem noção mesmo. Você me conhece, né, amiga? Não, onde que eu vou ficar com o cara daquele? Eu respondi pra ele que só se ele nascesse de novo. Um lavador de carros. Pobre. Você acha que eu ia envolver com uma pessoa dessa? Não mesmo, né, amiga? Não combina nem um pouco com você. Pois é. E o mais. Ele falou que quer fazer uma faculdade, que quer ter doutorado, mestrado. Eu falei, ô gente, um pobre sonhando alto desse jeito, não, já se viu? Nossa, nunca que ele vai conseguir essas coisas. Com aquele emprego que ele tem? Nunca mesmo. Eu até falei, esse povo que sonha alto, um dia cai. Laura, amiga, que bom que eu te encontrei aqui. Eu tenho uma novidade pra te contar. Sério, amiga, pode me falar. Amiga, sabe aquela empresa que você me indicou, que tava contratando? Então, eu mandei o meu currículo e eles me chamaram pra fazer entrevista e estou muito feliz. Nossa, amiga, que ótima novidade. Eu também estou muito feliz por você. Vai dar tudo certo. Pois é, amiga, eu só tenho que te agradecer, sabe, por tudo, pela sua indicação, pela ajuda. Sua motivação me ajudou muito, amiga. Mas, olha, eu estou atrasada que eu tenho que fazer a entrevista, mas depois a gente conversa, eu te conto todos os detalhes, tá bom? Tchau, amiga, boa sorte, viu? Obrigada, tchau, tchau. Bom dia, eu vim pra entrevista de emprego? Bom dia, pode entrar, o doutor já tá te esperando já, viu? Tá bom, obrigada. Bom dia, com licença. Olá, Sra. Itelane, eu estou vendo o seu currículo aqui e é um excelente currículo, viu? Você fez uma ótima faculdade aqui de contabilidade, você já trabalhou em grandes empresas, e eu gostei muito do seu currículo. Muito obrigada, eu estou até feliz por essa vaga. Foi indicação de uma amiga, ela tem uma grande influência, e eu estou aqui para o que o senhor precisar. Então, Sra. Itelane, pra iniciarmos, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre você. Como você trata as pessoas? É porque aqui no nosso consultório atendemos todas as classes sociais, do mais rico e pessoas pobres. Então, eu quero saber como é que é o seu caráter, como você se comporta, como você trata e fala com as pessoas. Eu trato todo mundo igual, pra mim não existe diferença e eu gosto bastante de ajudar as pessoas. Eu sou uma pessoa bem humilde. Muito bom. E olha, essa vaga aqui, ela já é sua. Sério? Nossa, muito obrigada. Eu fico muito feliz porque eu formei uma faculdade e tudo mais, só que eu não consigo achar emprego. Eu sou desempregada no momento e está sendo bem difícil. É, realmente, eu entendo que hoje em dia está muito complicado achar um bom trabalho. Está cada vez mais difícil, né? Mas eu queria te agradecer também por algo que você fez por mim no passado e graças ao que você fez é que eu estou aqui hoje. Sério? Nossa, com certeza foi uma coisa boa, né? Eu imagino que você não se lembre, mas alguns anos atrás eu estava limpando um carro ali, muito provável que fosse próximo à sua casa, eu estive passando. E eu tentei conversar com você, pois eu achei você muito bonita. Só que você foi grossa comigo, falou palavras grosseiras, disse que eu nunca teria ninguém na vida, que eu nunca teria nada. E o que você não sabe é que essas palavras que você me disse serviu de combustível para eu conseguir fazer minha faculdade. Eu estava desanimado, mas graças a você é que eu consegui vencer. Acontece é que eu sempre confiei em Deus e confiei em mim também. E depois do que você falou, eu me esforcei mais, estudei mais e graças a Deus eu consegui construir esse meu escritório. E hoje é um dos mais reconhecidos aqui da cidade. Sério? É você? Nossa, me desculpa, mas aquele dia com certeza eu não estava bem por ter te tratado daquela forma. Mas a gente ter encontrado hoje é uma coincidência, talvez seja a vida dando uma segunda oportunidade para a gente. A gente pode se conhecer melhor agora, a gente pode até sair. Eu tenho certeza que aquele dia eu só não estava bem mesmo. Olha, Sra. Itelani, esse emprego é seu, pois você me aparenta ser uma excelente profissional. Eu vou te dar três meses de experiência aqui na empresa, você pode assinar esse documento. E eu vou ver o seu desempenho, mas isso aí que você está pensando ou querendo, isso aí eu já não vou aceitar. É sério? Me dá uma segunda chance. Então, Elayne, essa segunda chance não sou eu que vou decidir, é você de casa. E aí, depois de tudo que ela fez, você acha mesmo que ela merece a segunda chance? Deixe aí o seu comentário. Bom dia. Bom dia. Como posso ajudá-los? Você tem um iPhone novo? Tenho sim, o iPhone 14 Pro Max. Tá aqui, ó. Nossa, esse mesmo que eu queria. Você tem um fone de ouvido? Tenho sim, eu tenho um ótimo aqui pra você. Esse aqui, ó. Nossa, que lindo. Mais alguma coisa? Pode, amor. Onde vai rolar? Mas é claro. Ah, então você pode pegar o que você quiser que eu pago, viu? Tá bom. Então eu vou querer aquela case, o carregador, aquela luminária e esse som aqui. Tá tudo aqui o que você pediu. Vou somar pra você, viu? Tudo deu 20 mil reais. Mas e aí, qual é a forma de pagamento? Cartão, transferência. Cheque. Ah, senhor. Aqui a gente não aceita cheque, não. Ué, mas por que que não aceita? Porque você vai levar tudo isso. Vai que o seu cheque não tem fundo. A gente vai ficar no prejuízo. Ah, então vamos fazer o seguinte, pra ficar bom pra você e pra mim. Você guarda essas coisas aqui, amanhã você vai no banco, desconta o cheque. E assim que você tiver com dinheiro, ela vai voltar aqui amanhã, pegar as coisas e pronto. Tá bom então. Eu vou deixar tudo separadinho aqui pra você, vou no banco descontar o cheque e amanhã você volta e pega as suas coisas, tá bom? Oi, bom dia, moça. Vim buscar meus presentes. Bom dia, mas os seus presentes já estão na prateleira. Como assim, moça? Falei que eu ia vir buscar aqui hoje. O cheque estava sem fundo. Como assim estava sem fundo? Não tinha dinheiro na conta. Se não tem dinheiro, não tem mercadoria. Ai, eu não acredito nisso. Queria que eu vou ligar pra ele. Ai, moça, eu esqueci. Eu ia ganhar o celular ontem, eu tô sem nenhum. Será que você pode me emprestar o seu pra eu ligar pra ele? Posso sim. Me fala o número dele. Tá bom, vou falar. 9-9-11-22-00 Pronto, vou colocar no Viva Voz, tá bom? Tá. Alô, quem tá falando? Bom dia, eu sou a moça aqui da loja que você estava ontem com a mulher morena. Você se recorda? Ontem? Uma loja? Com uma morena? Não tô lembrado não, viu? Ah, peraí, eu tô lembrado. A morena. Então, ela veio buscar os presentes, mas tem um probleminha. Problema? Como assim? É que o cheque do senhor está sem fundo. Mas o cheque tá sem fundo? Mas se eu já sabia, já, ué? Ah, você sabia que o cheque estava sem fundo? Como assim? Moça, essas coisas aí, moça, eu comprei só pra pegar essa menina aí. Olha, minha conta tá zerada, eu não tenho um real, moça. E como eu já peguei ela, ó, se você quiser, você pode mandar ela embora. Ela não vai ganhar nada, não. Nossa, moça, sinto muito. Parabéns, meu amor, eu te amo. É sério isso? Você me traz uma cartolina de presente? Sim, meu amor, mas você não gostou? Não, eu não gostei. Nossa, mas tá tão bonita. Eu fiz com tanto amor, com tanto carinho. Eu me esforcei tanto pra fazer isso aqui pra você. Isso não me interessa. Pra mim, isso é um lixo, pode jogar fora. Ô, Elaininha, meu amor, eu me esforcei tanto pra fazer isso aqui. Cuidado, viu? As aparências enganam. Você me traz essa porcaria de cartaz com esse chocolate de dois reais. Você sabe muito bem o que eu queria, eu queria um iPhone. Elaine, olha direitinho. Tá tão bonito esse cartaz. Eu queria um iPhone. Todas as minhas amigas têm um iPhone, menos eu. Agora você me traz essa porcaria de cartaz? Nossa, meu amor, eu pensei que você era diferente. Eu não conhecia esse seu lado aí. E você sabe também que eu estava querendo dinheiro porque eu preciso comprar um vestido novo. E você me traz isso, eu não queria isso. Para de drama, meu amor. Aceita esse cartaz. Eu fiz com tanto amor e carinho pra você. Vai, olha direito pra ele. Eu já falei, eu não quero esse pedaço de papel. Por mim, você pode jogar no lixo. Ah, então você tá mais interessada no que você queria, né? E não no que eu posso te oferecer. Mas escuta uma coisa, qualquer mulher ficaria honrada em receber esse presente. Pois eu não. Eu quero o meu vestido e o meu iPhone. Eu não quero isso. Então você não vai aceitar o meu presente? Não, eu não vou aceitar isso. Fica aí que eu tenho que fazer uma ligação. Oi, amiga. Você não vai acreditar. O que eu ganhei de presente hoje do Kevin? É. Eu não tô acreditando que isso aconteceu comigo. Fui fazer uma surpresa. E quem foi surpreendido fui eu. Moça, ele me trouxe uma cartolina escrita um tanto de coisa brega. Chocolate ainda dois reais, amiga. Nossa, Kevin, eu vi tudo o que aconteceu. Por essa eu não esperava. Eu sinto muito, viu? É claro que eu não aceitei, amiga. Eu tinha falado pra ele que eu queria um vestido e um iPhone. Ele me trouxe aquilo. Eu não queria mesmo. Eu de verdade não imaginava que ela ia se comportar dessa forma. Pois é. Eu também nunca imaginei que seria possível. Não, amiga. Eu falei com ele que eu quero um telefone igual o seu. Aquele que é lançamento. 14, né? E o pior, o tanto que eu insisti, ela nem quis saber. E eu estava gravando o vídeo, como nós tínhamos combinado. Mas depois do que eu vi, eu até parei de gravar. Não, não faz mal não. Porque não vamos precisar desse vídeo pra nada mesmo. Escuta aqui, Larissa. Você está do meu lado ou você está do lado dele? Porque você está defendendo. Eu nunca imaginei que ela ia reagir dessa forma, né? E o pior, o iPhone que ela tanto me pediu está aqui, atrás da cartolina. Mas ela não quis nem saber. Não, eu estou te ligando pra você me apoiar. Porque ele não me deu o presente que eu queria. Se ela soubesse o que estava atrás desse cartaz feio, ela teria aceitado. Mas isso foi bom, né? Você descobriu a interesseira que ela é. E você viu que ela é uma pessoa que não vale a pena. Pois é. Mas quer saber? Eu vou tentar mais uma vez. Você tem certeza que você vai tentar mesmo? Sim, eu tenho certeza. Ela vai aceitar. Eu não vou aceitar esse presente, porque não é o que eu queria. Eu vou lá agora e eu tenho certeza que ela vai aceitar esse cartaz. Mas se ela não querer, eu vou ter certeza que ela não passa de uma interesseira. Olha, de verdade, eu acredito que ela não vai aceitar. Olha, mas faz assim, eu vou lá. Aí você continua gravando aí, tá? Porque assim, se tudo der certo, a gente pega e posta nas redes sociais. Mas se der errado, eu vou apagar, porque eu não quero me sentir humilhado, né? Quer saber? Eu não vou ficar mais com ele, porque eu não aceito mais os presentes carfona que ele me dá. E outra coisa, eu não quero falar mais com você. Tchau! Eu vou lá. E se ela for grosseira com você de novo, ela vai se ver comigo, viu? Beleza, vai lá então. Kevin, eu não acredito que você ainda está aqui com esse cartaz ridículo. Sim, meu amor. Eu quero que você receba esse cartaz. Pelo amor, né Kevin? Jogue esse cartaz no lixo. Você está fazendo eu passar vergonha no meio da rua. Amor, você não está passando vergonha. E outra, como é que eu vou jogar isso aqui no lixo? Eu fiz com todo carinho para a pessoa que eu mais amo neste mundo. Você quer que eu receba esse pedaço de papel como presente de aniversário? É claro que eu quero que você aceite. Esse presente aqui, meu amor, é muito especial. E depois que você receber, vamos postar nas redes sociais. E eu tenho certeza que as suas amigas vão amar. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Fala que isso é brincadeira. Elane, isso aqui não é um simples presente. E o que importa mesmo é a minha intenção, é o amor, é o carinho e não o que eu posso te oferecer. Eu não quero saber disso. Terminamos aqui, viu? Você pode ir embora daqui e some com isso da minha frente. Então quer dizer que você está terminando comigo porque eu não te dei o celular que você queria e nem dinheiro para comprar o vestido, né? É isso, demorou para entender, né? Ou quer que eu escreva aí no cartaz explicando detalhadamente o que eu queria? Não, não precisa. Mas já que terminamos, tem uma boa tarde. Eu vou embora então. Kevin, meu amor, eu sabia que tudo isso era brincadeira. Ah, então você sabia que tudo era brincadeira, né? Sim, eu sabia que era tudo brincadeira. Mas não é brincadeira. Sabe por quê? Porque você não faz de um interesseira. Você não se importa com o que eu posso te dar, te oferecer. Só quer saber se eu vou te dar um celular novo ou dinheiro para vestido? Você não importa com o meu amor e com os meus sentimentos, né? Eu preparei aqui esse cartaz com muito amor para você, com chocolate. Mas eu queria te entregar o seu presente. Pois eu sabia exatamente o que você queria. E quer saber de uma coisa? Você não vale nada. Você não valoriza os meus sentimentos e nem valoriza o homem que eu sou. Ah, meu amor, me perdoa. Por favor, eu aceito. Meu amor, lava a boca para falar comigo, tá bom? Ou você esqueceu que agora há pouco você terminou comigo. Porque você não faz de um interesseira, né? Só se importa com isso aqui, com bens materiais. Mas esse celular que você queria, você não vai receber. Se quiser, você trabalha e compra o seu agora. Passar bem. Não, meu amor, por favor, me perdoa. Nossa, eu fui muito cabeça dura mesmo de não ter aceitado. Moça, eu preciso falar com você. Eu vi o que acabou de acontecer aqui e você perdeu um cara incrível. Eu vi o gesto tão lindo que ele fez para você e você o desprezou. Você só pensa em bens materiais. Você não deve ser assim, viu? Quem tudo quer, nada tem. E eu espero que você aprenda com seus erros e aprenda a ser uma pessoa melhor, viu? Passar bem. Me respeita, eu sou sua esposa. E aí, gatinha. Espera. É muito prazer, eu me chamo Kevin. Mas pode me chamar do que você quiser, viu? Oi, Kevin. Eu te achei muito linda. Qual que é o seu nome mesmo? Meu nome é Elaine. Mas eu posso te ajudar em alguma coisa? Então, é porque eu percebi que você cuida muito bem do seu corpo. E por sinal, eu sou personal. Se você precisar de alguma coisa, está aqui o meu contato. Muito obrigada, Kevin. Se eu precisar, entre em contato. Eu não acredito que ele está fazendo isso e ainda na minha frente. Eu aguardo a sua ligação, tá bom? E por sinal, eu queria ser mesmo era essa sua roupinha, né? Para estar colado assim no seu corpo. Você está de brincadeira comigo, né? Seu nojento. É isso que dá mexer com mulher na rua. E você tem que me respeitar, viu? Eu sou a sua esposa. Você está louca, mulher? Que te respeitar o quê? Olha o naipe dessa mulher que passou aqui, linda, elegante, se arruma. Você não passa de uma baranga, né? Baranga. Todo o tempo que eu tenho, eu dedico para cuidar dos nossos filhos. E se você está assim, ó, todo arrumadinho, foi porque eu te ajudei. E outra, se eu estou nessa situação, é por sua culpa. Cala a boca, sua baranga. Eu faço o que eu quiser, entendeu? Eu que pago suas contas. Então, eu tenho o direito de olhar para a mulher que eu quiser, na hora que eu quiser, tá bom? E quer saber? Eu tenho mais o que fazer. Sai da minha frente, ô. Olha, eu ouvi tudo o que ele falou com você. Você não deve aceitar ele te tratar assim. Mas quer saber? Eu tenho um salão e eu posso te ajudar. O que você acha? É sério mesmo? Você faria isso por mim? Claro. Vamos comigo. Pode sentar aqui. Eu fico muito feliz que você aceitou, hein, vir aqui. E eu quero muito te ajudar, tá bom? Olha, agora eu vou só tomar um banho. Você pode ficar à vontade, pode pentear o cabelo, pode fazer o que você quiser, tá bom? Então, eu vou fazer o que você quiser. Pronto, já voltei. Nossa, mas seu cabelo é lindo. Você deve soltar mais vezes. Fica bem mais bonita. Olha, agora eu vou passar uma maquiagem em você, tá bom? Para realçar a sua beleza, porque você já é linda. Vou passar um blush aqui. Pronto, você está linda. Agora você vai trocar de roupa que eu te espero aqui, tá bom? Estou pronta. Nossa, você está linda. Agora só falta uma coisa. Oi, quem fala? Oi, gato. Tudo bem? Eu sou a Elaine, aquela moça que você viu hoje mais cedo. Eu estava pensando, que tal a gente encontrar hoje, daqui a pouco, daqui uns 30 minutos, de frente ao mercado principal? Claro, gata. Com certeza. Mas é claro que eu vou. Tudo bem. Estou chegando, viu? Deu certinho. Nossa, mas que gata, viu? Ei, gatinha. Calma aí, bombonzinho. Ei, bombonzinho. O que você acha da gente conversar um pouquinho, hein? Bombonzinho? Agora eu sou um bombonzinho, né? Nossa, meu amor. É você? Estamos casados há cinco anos e eu nunca te vi arrumado assim. Agora eu descobri que quem me fazia mal era você. Para de conversa fiada, meu amor. A gente se ama. Vamos para casa, vem. Eu não vou com você. Se você quiser, você vai para a sua casa sozinho. E depois eu mando buscar as minhas coisas. Amor, para com isso, por favor. Você sabe que eu te amo, né? Ama nada. Fica aí com as suas amantes. Tchau. Nossa, que bom que deu certo. Foi tudo do jeitinho que planejamos. Foi incrível. Muito obrigada por ter me ajudado. Não precisa agradecer. Mulheres levantam mulheres. E você, mulher, não deixe que nenhum homem te diminua ou desrespeite. Você merece ser valorizada. Ô moço, você pode me dar um dinheiro para comprar alguma coisa para me comer? Que eu estou morrendo de fome. Dona, infelizmente, eu estou sem nada aqui agora. É só um dinheirinho para me comprar alguma coisa para me comer. Vai fazer dois dias que eu não como. Será que você não pode me ajudar? Vou fazer o seguinte, eu vou lá em casa, vou ver se tem alguma coisa para você comer. Se tiver, eu trago para você, viu? Tá bom. Muito obrigada, viu? Vamos embora, vamos. Ô, Alisson. Ué, como você sabe meu nome? É que eu vi sua namorada te chamando pelo nome. É isso. Mas em nenhum momento minha namorada falou meu nome. Não, é que ali atrás ela te chamou pelo seu nome. Você não prestou atenção, mas eu vi. Ai, Alisson, para de perder tempo com esse tipo de gente. Vamos embora. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim. Alisson, vamos embora. Você vai ficar escutando essa moradora de rua aí. Espera, essa música é a música que a minha mãe cantava para mim quando eu era criança. Qual que é o seu nome? Meu nome é Francisca. Ai, Alisson, você vai mesmo ficar ouvindo essa moradora de rua. Vamos embora. Eu não aguento mais ficar aqui. Espera, mas esse é o nome da minha mãe. O quê? É o nome da minha mãe. Isso é algum tipo de brincadeira? Eu sou sua mãe. Você lembra quando você era criança que eu te levava no parquinho? Uma vez uma garotinha veio pedindo comida a uma moradora de rua e você pegou o seu lanche e deu para ela. Vai, puxa na memória que você vai lembrar. Mas aonde você estava esse tempo todo? Porque eu precisei de você. Então, filho, é porque eu estava passando por muita necessidade e eu acabei pegando dinheiro de agiota e eu não consegui pagar. Eles vieram atrás de mim e falaram que se eu não pagasse, que eles iriam tomar você de mim e judiar de você. E para que isso não acontecesse, eu peguei você e dei para uma vizinha. E vendi a minha casa. Peguei o dinheiro e dei tudo para ela, para ela cuidar de você. E agora eu estou nessa vida aqui, eu não tenho para onde ir, eu não tenho casa, eu não tenho nada. Mas se você é minha mãe, como você sabe que eu sou seu filho? Por que você não apareceu antes? Ai, Alisson, eu não estou acreditando. Que você acha que essa moradora de rua é sua mãe. Nunca que essa mulher vai ser sua mãe. E mesmo se fosse, olha os trajes dessa mulher. Uma mindinga. Cala a boca, eu não quero mais ouvir você. Por que você não apareceu antes? Por quê? Mas meu filho, saiba que mesmo de longe eu sempre estive perto de você. Eu sempre procurei saber como você estava, mas eu não podia me aproximar por conta das minhas condições. Mas me dá um abraço, filho. Eu sei que agora você está numa vida melhor, você tem sua namorada, mas me entenda, eu não podia me aproximar por conta das minhas condições. É claro que eu te dou um abraço. E você não vai abraçar coisa nenhuma. Uma, essa moradora de rua não é sua mãe, Alisson. O que você está inventando aí? Olha, minha querida, não sei se você sabe, mas ele é formado em medicina. E eu também. Somos o casal do ano. E nunca que você vai ser a mãe dele. E eu também não aceito, porque eu não vou chegar nos lugares e apresentar você como a minha sogra. Uma moradora de rua, catadora de lixo. Eu não gosto de você. Olha, eu nem te conheço. Para, cala a boca. Não fala assim com ela, ela é minha mãe. Ai, Alisson, ela te abandonou já tem 20 anos e você vai acreditar mesmo que ela é sua mãe. Ela não é sua mãe não, moço. Ela é minha mãe sim e eu vou abraçar ela. Ai, Alisson, pelo amor. Vamos parar logo com essa palhaçada no meio da rua, porque você está passando vergonha. Eu não acredito e eu não aceito que essa mulher é sua mãe não, entendeu? Até porque eu não aceito uma mendiga na minha vida e na sua vida não. A gente tem um casamento marcado e eu não quero saber de você se envolvendo com essa mulher e a gente tem compromisso agora. Vamos embora. Eu não vou, porque essa aqui é minha mãe. Eu sempre estive procurando por ela. Eu queria saber onde ela estava. Agora que ela está aqui, eu estou realizando o meu maior sonho, que é de poder conhecer minha mãe de novo. E agora que ela está aqui, ela me explicou os motivos dela ter me deixado. Ela tem os motivos dela. Ai, Alisson, isso é papo furado. Ela está falando que a sua mãe é só porque ela te viu passar. Que você está bem arrumado, está com os trajes bem melhores que o dela, né? Então é por isso. Mas agora, ó, desencosta dele e vamos embora, meu amor. Eu não vou, eu vou ficar com minha mãe. Olha, Alisson, já acabou com a minha paciência. Você vai ter que escolher. Ou eu que sempre fiquei do seu lado, ou a sua mãe que te abandonou. Ah, se é pra escolher, eu vou escolher a minha mãe. Não importa o que você diga, eu sempre vou escolher minha mãe. É isso mesmo, Alisson. Então, depois de tudo que eu fiz por você, todo esse tempo que eu estive com você, uma namorada exemplar, você sempre sofria pela sua mãe e eu estava ao seu lado. E agora você vai acreditar nessa mulher que disse a sua mãe, que nunca fez questão de te procurar. Olha, eu lavo as minhas mãos e eu não quero saber de você nunca mais. E também não me procura. Faz o que você quiser. Me perdoa, meu filho. Eu não queria que nada disso acontecesse. Você pode ir com sua namorada? Eu fico aqui nas ruas, já estou acostumada a ter isso já. Precisa pedir perdão não, mãe. Agora você não vai morar mais nas ruas. Eu vou levar você pra minha casa. Agora você vai ter um lar, mãe. Pode deixar esse carrinho aí. Vamos embora. E você? Você acha que eu fiz certo em ter escolhido a minha mãe? Deixe aí o seu comentário. Alisson! Elaine, que prazer em ver você. Você está diferente do aplicativo de encontro, né? Sabe o que que é? Eu me atrasei um pouquinho, eu estava terminando de barrer esse chão aqui, mas eu já ia me arrumar pra gente poder ir pro encontro. Você está vindo agora? É, estava, né? Você trabalha aqui? Sim, eu trabalho aqui sim. Eu sou o chefe de limpeza desse prédio. Você mora aqui mesmo, né? Sim, eu moro nesse prédio. Olha que coincidência. Se a gente for sair e der certo, vai ser muito bom que eu trabalho aqui e você mora aqui. E a gente vai se ver bastante. Você é faxineiro, é? Sim, eu sou faxineiro sim. É que o pessoal costuma falar chefe de limpeza, né? Mas eu sou faxineiro. Não sei se você sabe, mas esse tipo de coisa você tem que colocar lá no seu perfil. Ah, mas como assim? Tem algum problema eu trabalhar de faxineiro aqui do prédio? Tem todos os problemas. Mas, na verdade, o problema aqui é você, né, meu querido? Exercindo esse tipo de função. E, com certeza, você deve receber uma micharia aqui. Um vale-transporte, quem sabe, né? E a alimentação? Com certeza, você pega o resto de comida que o povo deixa aqui no prédio e come, né? Pois não é isso? Olha, quer saber? O melhor mesmo que aconteceu hoje foi eu ter encontrado você bem aqui. Porque aí já me livrou, né, o trabalho de ir lá conhecer você. Porque, apesar, eu tenho o quê pra conversar com você? Eu tenho o quê pra te conhecer? Você é só um simples faxineiro que exerce essa função. O que a gente ia conversar lá? Sobre produtos de limpeza que você usa aqui? Deve ser só isso, né? Como assim? Você tá falando sério mesmo? É sério mesmo. Porque ainda bem que eu te encontrei. Porque você ia me levar na onde? Ali na esquina pra comer uns pés de galinha? Só pode, né? Porque você não tem nada mais pra me oferecer. Ainda bem que foi um livramento. Ainda bem. Nossa, não sabia que você pensava assim não, viu? Isso não estava no seu perfil. Mas quer saber? Eu não vou perder meu tempo aqui conversando com você, um pobre coitado, um faxineiro não, entendeu? Eu tenho muito mais o que fazer do que conversar aqui com você. E outra coisa, você limpa direitinho essas escadas à frente do meu prédio. E outra coisa também, lava as mãos depois, viu, seu porquinho? Nossa, moço, desculpa. Cuidado, moço. Deixa eu pegar pra você aqui. Você machucou? Não, me desculpe. É que eu estou atrasada pra uma entrevista e eu acabei não te vendo. Mas deixa eu te perguntar, você sabe onde fica esse endereço aqui, ó? Esse endereço aqui? Isso. Esse aqui é bem pertinho aqui, ó. Dá uns 15 minutos e você ir no Japão. Nossa, moço, tudo isso? E agora eu estou atrasada, não vai dar tempo eu chegar lá. Olha, se você quiser eu posso levar você de bicicleta. Você pode mesmo? Não vai te atrapalhar? Não, eu estou indo almoçar já. Você está tendendo barriga aqui? Aí se você quiser eu posso te levar lá agora. Tá bom, moço, eu aceito a carona. Você vai guardar essa vassoura aqui, viu? Tá bom. Vamos lá? Vamos. Então, Dereço, você me mostrou aqui, viu? Nossa, moço, muito obrigada. Mas deu certo? Deu tempo chegar? Sim, cheguei a tempo graças a você. Fico feliz, viu? Mas eu estava pensando aqui, será que não tem como a gente sair um dia desse pra gente poder se conhecer melhor? Olha, eu acho que é uma boa ideia. Como está em relação ao seu trabalho? Você está tendo tempo livre? O tempo que eu tenho é esse que eu estou falando pra você agora, o horário do meu almoço. Mas a gente vê certinho. Eu vou te passar meu número. Olha, é um número novo, não dei conta de decorar ainda, mas está um quartãozinho aqui, viu? Tá bom, moço, muito obrigada. A gente se fala, viu? Tá bom, tchau. Tchau. Bu. Oi, moço, como é que você está fazendo na entrevista? Então, eu consegui a vaga. Conseguiu? Nossa, estou muito feliz por você. Me dá um abraço aqui. E eu vim aqui pra poder te fazer um convite pra gente almoçar juntos pra poder comemorar. Almoçar, moço, pior que eu não posso, viu? Mas por que você não pode? É porque eu estou sem dinheiro, moço. Essa é a verdade. Ah, não tem nenhum problema. Olha, nós vamos em um restaurante aqui pertinho e lá a comida é muito boa. E aí eu consigo pagar pra mim e pra você, porque ela é bem baratinha. Nossa, moço, dá certo, viu? Mas você paga hoje e da próxima vez eu pago, viu? Então tá bom, vamos lá. É bom que a gente se conhece melhor também. É verdade. E aí, Alisson, o que que deu lá a menina do aplicativo? Olha, a gente foi o dia mais feliz da minha vida por encontrar aquela moça. E nem foi aquela que eu te falei do aplicativo não, foi outra. Outra? Ah, então você está se relacionando com duas, né? Espertinho. É ali que eu vou te explicar. Eu estava na porta aqui do meu prédio, né, barrendo, fazendo aquele teste que eu falei pra você e a moça esbarrou em mim. A gente marcou de sair, a gente se conheceu direitinho, sabe? Aquela moça é incrível. É ela que eu quero pra minha vida, viu? Rapaz, e é o quê? É uma médica, hein? O que ela é? Não, ela é uma secretária. Secretária? Você já está de brincadeira, né? Você vai se relacionar com a secretária? Ué, eu tenho que testar, né, pra ver o que que vai dar. Mas ela é uma boa moça, viu? Eu confio, né? Que boa moça o quê? Esse tipo de pessoa aí, ó, não tem futuro não. A única coisa que vai querer é se aproveitar do seu dinheiro. Presta atenção, cara. Arruma uma engenheira, uma advogada, uma médica, mas agora secretária? Não, ela é diferente. Você conhece ela, mas ela é diferente. Deixa eu ir ali, ó. Boa sorte, tá? Espero que dê certo aí. Nossa, até agora o Alisson não me ligou, não mandou nenhuma mensagem. Será que aconteceu alguma coisa? Ou será que eu falei alguma coisa no almoço que eu não deveria ter falado? Pra ser sincera, eu já estou com um pouquinho de saudade dele. Oi, Alisson. Olha que coincidência, eu estava pensando em você agora mesmo. Almoçar? Então, eu tenho que terminar algumas coisinhas aqui no serviço, mas daqui uns 30 minutos dá pra mim sim, tá bom? Então tá, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Então, eu tento te apresentar, essa aqui é a minha casa. Mas como assim, você mora aqui? Você não é um faxineiro? Sim, daqui eu vou te explicar. Na verdade, eu não sou um faxineiro. Aquele prédio que eu estava lá na frente, aquele prédio é meu. E essa casa toda é minha também. Como assim? Você mentiu pra mim? Você falou pra mim que era um faxineiro e agora você tá me falando tudo isso? Olha, eu menti sim, mas foi pra tentar saber sua personalidade. Isso que eu fiz foi um teste com você, pra saber como você é. Porque as pessoas que se aproximam de mim é só por causa de interesse, por causa do meu dinheiro. Mas eu vi que você é uma pessoa diferente. Quando você decidiu pagar o almoço pra mim, eu vi que você era a pessoa certa. Nossa, eu tô bem surpresa com tudo isso, mas eu não entendo por que você fez isso comigo. Só pra me testar? Sim, por isso eu mesmo. Eu fiz esse teste pra saber sua personalidade. Eu vi que você é uma pessoa incrível. E eu também tô gostando muito de você. E eu queria fazer uma pergunta pra você se você aceita ser minha namorada. Sim, eu aceito. Você aceita mesmo? Aceito. Dá um abraço. É, amor. Já fez um ano que estamos juntos. É verdade, amor. Já tem um ano, né? E passou tão rápido. Mas por que você está triste, amor? Ah, amor. Sabe, já faz um ano que a gente tá junto e eu que segui o quê? Somente essa bicicleta. Eu nem consigo comprar as coisas que você gosta. Não, amor. Mas não precisa se preocupar com isso, não. O que importa é com o seu caráter. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. E eu não importo com bens materiais. Pois é, amor. Mas quando a gente sai pra ir na lanchonete com nossos amigos, pra ir comer alguma coisa, eles chegam de moto, de carro. E a gente chega de bicicleta. Olha só. E sem contar que hoje a bicicleta furou o pneu. Eu nem tenho dinheiro. Você que vai ter que me ajudar. Não, amor. Mas a nossa hora vai chegar. Vai dar tudo certo. E relacionamento é isso. Um ajudando o outro. Você lembra aquele dia que você pagou o Uber pra mim? Sim. Deu tudo certo. Agora eu vou te ajudar. E é assim que funcionam as coisas. Entendi, amor. Mas, fé em Deus, né? A nossa hora vai chegar ainda. Vamos conseguir comprar uma moto. Talvez um carro, né? Vai dar certo sim, amor. Eu acredito que vai dar tudo certo. E a gente vai poder comprar um dia, tá bom? Tá bom, amor. Vamos lá, então. Vamos. Prontinho, amor. Chegamos. Eu queria te pedir perdão, tá bom? Pelo que, amor? Porque eu falei aquelas coisas. Falei que só tinha bicicleta. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. E um dia eu vou te dar tudo que você sempre sonhou. Vai sim, amor. Eu acredito em você. Eu estou com você na pior fase. Estarei na melhor fase, tá bom? Vai dar tudo certo pra gente. Obrigado, amor. Pode entrar agora, tá? Tá bom, amor. Tchau. Tchau. Nossa, essa minha mulher é parceira mesmo, viu? Mas ela nem imagina a surpresa que eu tenho pra ela. Tá aqui, amiga, a sua água? Muito obrigada. Mas e aí, como que estão as coisas? Você ainda tá com aquele carinha lá? Sim. Hoje estamos completando um ano de namoro. Você acredita? Nossa, amiga, eu não acredito que você ainda tá com aquele cara. Ele é um pobre, lascado, que não tem nada, tem mal, mal uma bicicleta pra andar e você tá com ele já há um ano. Mas assim, amiga, eu não vejo problema ele ter uma bicicleta. Ele é uma pessoa incrível, tem um bom caráter. Ele é uma pessoa muito boa. Eu acho que você mereceu uma pessoa bem melhor do que ele. Um cara que tiver dinheiro, igual o meu namorado, que me leva pra passear e de carro. Não é de bicicleta, não. Olha, amiga, o dinheiro não é tudo, e sim um amor. E eu não sou uma pessoa que preocupa com bens materiais. Eu já até falei com ele que um dia ele vai conseguir conquistar as coisas dele. E eu quero estar do lado dele, independente da situação. Ah, eu nem vou te falar mais nada, não. Oi, Vitória. Oi, Alisson, tudo bem? Tudo sim. Deixa eu te perguntar aqui. Eu vi você andando na rua com carinho aí. E ele é o que seu? Ah, ele é meu namorado. Hoje estamos completando um ano de namoro, você acredita? Nossa, isso é bastante tempo, viu? Mas eu tava pensando aqui, o cara anda de bicicleta. Não pega bem uma mulher bonita igual você andando com um cara de bicicleta? Mas assim, eu não vejo problema andar de bicicleta. Ele é uma pessoa incrível, ele tem um bom caráter, e é isso que importa. Mas pensa bem, ó. Vocês vão sair pra algum lugar juntos. As pessoas vão ficar reparando, ficar falando. Uma mulher bonita igual você, um cara pobre daquele. Eu não importo o que as pessoas falam. O que eu importo é que ele é uma pessoa incrível. E eu tenho certeza que um dia ele vai conseguir conquistar uma moto, quem sabe até um carro. E eu quero estar do lado dele. Olha, deixa eu te dar um conselho aqui, ó. Você merece um cara como eu. Eu tenho dinheiro, tenho moto, tenho casa. Não um pobre daquele lá. Eu não vou cair no seu papinho. Eu quero estar do lado dele. E eu amo é ele, entendeu? Amor, mas que moto é essa? Você gostou, amor? Eu gostei, maravilhosa! Essa moto eu comprei pra gente, amor. O quê? Você comprou essa moto aí? Como é possível um pobre igual você comprar uma moto dessa? Olha, é melhor que a minha. Ah não, com certeza deve ter roubado. Que roubado o quê? Tá pensando que tem bandido aqui por acaso? Olha, amor, eu trabalhei durante o ano inteiro. Eu fiz hora extra, sabe? Trabalhei dia e noite e comprei essa moto pra gente. Você gostou? Eu amei, amor. Ela é linda, maravilhosa. Eu estou muito feliz por você. Então, bem, ela não é nova, não. Tem que trocar algumas peças, tem que lavar porque tá bem suja. Mas eu te garanto, amor, isso aqui é só o começo. Essa moto aqui, ó, é a nossa primeira conquista. Mas ainda vamos conquistar mais coisas. Nosso carro, a nossa casa, tá bom? Eu te prometo, amor. Eu sei, amor. Eu acredito em você. Eu te falei que ia dar certo, só não imaginava que era hoje. Então, eu esperei a gente fazer, né? Hoje faz um ano de namoro. Falei, ah, eu vou mostrar hoje a surpresa, então, pra ela. E que bom que deu certo. Mas como eu te falei, eu te agradeço porque você está sempre comigo, tá bom? Isso aqui, ó, é só o começo. Mas e esse cara aqui, tá fazendo o quê aqui? É, eu tô achando que deu a minha hora, hein? Eu vou embora. Boa sorte pra vocês. Mas e aí, amor? Você quer dar uma volta comigo? Mas é claro, amor. Ah, então sobe aí. Vamos. Vamos. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo? Vocês acham que eu fiz o certo em escolher o amor em vez do dinheiro? Deixem aí nos comentários. E também, se vocês acham que quando a gente batalha, Deus nos abençoa, deixe o seu amém. E aí, se vocês acham que quando a gente batalha, Deus nos abençoa, deixe o seu amém. Obrigado.